Saber da população aqui do Nucléum, o que é que eles acham aqui da necessidade de uma lombada eletrônica aqui na BR, já que ultimamente tem acontecido muitos acidentes aqui, então é um inquirimento que eu estou fazendo junto ao DENIT para que providência seja tomada nesse sentido, tendo o índice de acidente acontecido nesse local nos últimos anos. Então vamos conversar aqui com o pessoal da sociedade. Vai ser uma boa, né, porque um ponto que desce muita gente, aí é muito perigoso. Os carros passam em alta velocidade, muitos acidentes já aconteceram aqui, colocando uma lombada aí, diminui mais os acidentes, melhor para a população do Nucléum, para a gente vir para o trabalho, aí a gente traz gente, desce aí, acontece um acidente, prejudica a gente também, tudo seria melhor, né. Aqui no Nucléum a gente tem essa entrada que, para nós, que é muito perigosa, porque vem acontecendo muitos acidentes, precisamos de urgência dessa lombada eletrônica, que ficaria uma coisa mais ampla, um negócio mais organizado, evitando o acidente e demais situações constrangedoras que vêm acontecendo, né, já perdemos até entes queridos aqui no Nucléum. Espero que chegue, que chegue com rapidez profunda, porque a gente precisa de urgência.